Olá meus amigos que assistem os vídeos do Chicó Web, muito obrigado, estou aqui chegando na casa da Dona Ana, já está ali mostrando o rosto ali por debaixo daquelas palhas ali Feliz, como a gente fala, essas pessoas quando vê a gente, elas acreditam tanto na gente como a luz, como a ponte, que uma hora pode resolver a situação, né Dona Ana? Eita Dona, Dona Ana, aquela casa é baixinha, pode, pra gente entrar aqui tem que se abaixar, né? É, tem que se abaixar E você, como é que você está? Está bem? Eu estou bem Está bem Dona Ana? Estou bem Eita, Dona Ana, parece que você está se mais feliz hoje Estou Está feliz? Estou feliz Que bom, Dona Ana Dona Ana que já tem uns vídeos no canal dela, olha a Dona Ana aí, feliz, viu? Isso aqui, essas pessoas, que nem a gente procura dizer Essas pessoas de uma mente, só de saber que a gente vai passar a vim das casas dessas nossas amigas personagens Elas já ficam felizes Eu estava me esperando Estava me esperando? Estava Que bom Você sabe o que eu vim fazer hoje com você aqui? Sei O que foi? Diga Vim ver e gravar Vim ver e gravar? Foi Mas eu queria tomar um café com você Café? É Eita, estou aqui com a nossa amiga Dona Ana Dona Ana Eu vim, que eu já falei aqui A Dona Ana vai fazer um café pra nós Eu vim exclusivo pra tomar um café com você, Dona Ana Essas pessoas que se sentem tão só Eu tenho certeza que se sentem tão só Aí eu fiquei lá em casa imaginando Eu digo, eu vou tomar um café com a Dona Ana Aham Vamos já tomar um café Estamos já tomando café? Vamos já Lá está o feedzinho dela lá Está tomando banho lá Ele toma banho ali, é? Ele está se molhando Ele gosta de ficar molhado Ah, ele vai ficar molhado É Aqui é calor demais Calor É E aqui é a casinha de palha É E eu acho que vocês não tem banheiro, né? Não tem banheiro Vocês não tem banheiro pra nada? Não Vem pra tomar banho Eita Mas é isso aí Vamos embora fazer café, Dona Ana A Dona Ana vai fazer um café pra nós Aqui já Ó, Dona, eu trouxe um bolo, viu? Um bolo pra nós tomar café com bolo Eita Bolinho de goma Você gosta de bolo de goma? Não gosto Bolo de goma eu não gosto Às vezes eu estou lá em casa e fico me lembrando Será como é que está a Dona Ana? Eu vim aqui a primeira vez E faz dias que eu não vim aqui Não, Marcos E aí eu sou um tipo de pessoa, Dona Ana Que você nem imagina como é que eu sou Eu às vezes eu fico com dó das pessoas É tipo assim Coraçãozão E se você está bem Eu sou daqui Eu saio daqui Mas tão feliz que eu sou dando risada Agora se eu deixo você Com tanto problema Com tanta coisa Eu me fico tão triste Mas sabe que eu fico murcho com isso? Porque Eu tenho meu coração Parece que sente a mesma dor Entendeu? Eu sou uma pessoa assim Que Se você está bem Eu estou bem Agora se você está mal Eu fico assim Pensando Agora eu estava lá em casa Pensando Será como é que está a Dona Ana? Estou bem Vive só em uma casinha dessa aqui Só mais um filho de 14 anos E está bem, né Dona Ana? Estou bem Se encontra aqui e com o lado Daí tem motivo para dar risada, né? As nossas amigas que chegaram agora no canal Tem vídeo da Dona Ana aí A Dona Ana tem uns problemas seríssimos E tem também Umas vitórias, né? É Vitória de 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 ter força Dada por Deus De parar um risco Olha, bora falar em coisa boa Bora tomar o café com a Dona Ana O café da hora, viu? Não, não se preocupe Eu sei que tudo é lavado Tudo Não se preocupe, viu? Tudo é limpinho Ai, Maria Tudo é Dá para ver a limpeza Olha como está os panos aqui da Dona Ana Tudo limpinho Assim, olha Olha como está Vou virar para cá, olha Olha os paninhos dela aqui Tudo limpinho Viu? A casa Você está vendo aqui, olha Chão batido Mas limpo Que dá até para se deitar assim Se não fosse tão úmido, né? É Que começa Às vezes eu tomo banho ali dentro Porque eu não quero tomar banho aqui no meio da rua Eu tomo banho lá dentro Lá dentro do quarto É Ah Futuramente quem sabe fazer mesmo Um banheiro de palha, né? Eu vou Coisa, tem aquela palha em pé ali Mas aí não tampa quase nada, não Ah, você botou as palhas em pé ali, né? A Dona Ana está fazendo Eita, Dona Ana Esse café é cheiroso A ideia daquela cesta básica aí, né? É, a ideia daquela cesta básica aí É Eita, ela ficou uma besta Eu vou ser tão alegre Ficou alegre, né, Dona Ana? Eu estou alegre Estou feliz, graças a Deus Que bom, Dona Ana Que bom Eu vejo Eu vejo assim Apesar de todas as dificuldades Mas você encontra uma Um aumento de felicidade Tirei 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 O rapazinho dela aqui, diga aí meu amigo, tá lhe chamando, ele vem a mãe dele, ele se preocupa com você, ele se preocupa, tem minha companhia né, você tem um problema na mão, tem né, não é, é, por causa que foi sequela do álcool, aí eu só fico com minha mão assim, esse braço aqui foi quebrado, foi ter platina, e minha mão fica assim, aí foi tipo um AVC, mas não foi AVC, não foi AVC, foi só sequela da cachaça, pra matar, também foi pra matar, sequela da cachaça, olha a dona, eu dizia pra você, que eu costumo dizer pra muita gente, às vezes as pessoas passam por uma dificuldade dessa, no seu caso de, de, desse vício, você nem imagina, é, tipo assim, você faz coisas que você também não tá nem querendo, é, muitas coisas erradas, Muita coisa errada que as pessoas, não rapaz, por que depois, agora você tá vendo né, por que que eu fiz isso né, você tem quantos anos dona Ana? Eu tenho 36, 36 anos, eita mulher nova, nova, uma mulher nova, nova mesmo, mas é assim mesmo viu, é que nem eu costumo dizer, tudo passa é dona Ana, breve aí você tá dando risada, pulando de alegria dona Ana, É, é, ela é o rapaz, o rapazinho dela tá aqui, nos assistindo né, você assiste os vídeos? Nossa, assiste? Uhum. Gosta dos vídeos? Aham. Eita, que bom. Aqui não tem energia né, você vai pra casa de... Ele vai pra ali, pra casa do, do Chico ali, do vizinho né, é, do vizinho, aí quando é pra mim assistir o vídeo, que que eu queria ver os vídeos, aí eu vou assistir aqui na casa da Márcia. Você assistiu o seu vídeo, assistiu? Assistir? Gostou? Eu chorei de novo, você acredita? Foi merda não. Chorei de novo, meu Deus, mas ficou uma coisa tão, tipo, meu Deus do céu, 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 meu Deus do céu. Que ligaram e... Foram lá, fizeram comentário, de apoio. Fizeram comentário, eu agradeço muito essas pessoas. É que nem eu repito, eu falo, olha, dona Ana, essas pessoas que nos assistem, tem um coração enorme. Pois é. Com vontade de ajudar o próximo, viu? Dando força, eu gostei muito, não teve coisa falando... Maldade não. Aí eu pensava que ia falar mal de mim, porque, por causa da cachaça né, que eu fiquei sem um filho, por causa do vírus, mas não... Pois é, dona Ana, eu tô falando aqui pra você, que às vezes você passa com tanta dificuldade dessa, você não gostaria de passar por isso. Talvez nem você saiba por que tá acontecendo isso com você. É. Você não sabe por que tá acontecendo isso com você. Mas estamos em oração que dê tudo certo, dona Ana. Vai dar tudo certo, breve, você tá aqui com seu filho em casa, eita coisa boa, vamos torcer, viu, dona Ana? Tá bom. É porque as pessoas, agora você tá até falando que o juízo tá querendo te tirar o outro filho. É, quer tirar o outro filho. Mas por quê? Por causa do problema que eu tive com... Porque o problema que você já teve o problema. Só que esse processo que chegou pra mim, era de 2019, que era pra ele ter entregado. Pois é. Pois é, agora não vai... Pois é. Com o nome de Jesus, não vai pra frente. Não vai pra frente. Já pensou, dona Ana? As pessoas... Tem muita gente do meu lado, Chico. Muita gente do seu lado pra não acontecer. Porque você tá sarado de um vício que você tem. Tem muita gente do meu lado. A pessoa tirar um filho desse agora, seu... Não. E uma dor enorme, que é essa única parceria que você tem. Não quer viver mais, Chico. Se tirar meu filho, meu filho que eu tenho mais e eu não quer viver mais, não. Você não tem mais gosto, não tem mais gosto de vida. Acredito plenamente em você, viu? Eu não quero. De saber... De que é que vale a vida sem... Se eu nem o meu filho não me cuidar, não me tomar de conta. Não vale a pena. Deixei de beber, deixei de fumar. Por amor. Por amor. O amorzão que eu sinto por meus filhos. É isso mesmo, né? É. Deixou... E por amor a minha própria vida também, né? Deixou de tudo esse vício que é muito difícil... É muito difícil. Parar. Se a gente consegue. Mas consegue. Consegue. Eita, Deus é tão maravilhoso. Então, se realmente um dia acontecer e tirasse outro filho seu, isso é que nem você fala, perde o gosto de viver. É. Eu vou ficar com o Chico, sabe? É uma dor muito grande. Não vão tirar, não vão, não vão, eu sei. Não vão. Meu Deus não vai permitir, viu? Nem, não vão tirar meu filho do jeito nenhum. É o juízo do juízo, viu? É. O juízo do juízo não vai permitir, viu? Pois é. Pois é, isso aí. O café tá quase no ponto, viu? Tá quase no ponto. Eita. Tá quase no ponto. Até o carro, vamos dizer, aqui tá meio apagado. É, caça de coco, mas... Eita, dona Ana, o café tá cheirando, dona Ana. Café tá cheirando aqui na casa da dona Ana. Já já não chamou café. E com bolo, viu, dona Ana? Com bolo. Café com bolo. Você chega que o café saiu assim, forte, mas... Forte? Você gosta de café forte ou é forte, não é? Não, eu tomo. Pode fazer. Aqui você tá vendo, você não tem outra vaziazinha menor, né? Pra passar o café, não tem não, viu? Não. Tem não. Todas as vazias que você tem, essa daqui, né, dona Ana? É. Eita, dona Ana. Isso é a nossa realidade, viu? A nossa amiga que nos assiste sabe que a gente só gravamos a realidade, viu? Deixa que eu vou passar o café, mas você bota o tanto do açúcar que você gosta, viu? Tá bom. Porque eu tomo com adoçante. Eu também tomo com adoçante. Ah, é? Na minha casa é com adoçante, viu? Não, mas você sabe tanto. Eu sei. Na minha casa eu tomo com adoçante, viu? Você tem um prato pra nós cortar o bolo, tem? Tem. Tem. Você pode pegar o prato. Você vai pegar o prato aqui em cima do geral, né? É, em cima do geral. Eita, dona Ana. Eita. Tá chegando a hora muito boa. A hora de comer o bolo com o café da dona Ana. Tirar o arroz lá longe. Chega a garrafa. Tem garrafa. Não, pode deixar aqui. Pode deixar até aqui dentro mesmo, dona Ana. Ela quer botar na garrafinha dela ali e aí... É porque tem café com adoçante dentro. É, né? Você pode deixar aqui mesmo. Eu já vou até botar o meu já, dona Ana? É, eu tô com o adoçante. O adoçante, ó. O badal de adoçante ainda. Você ainda tem adoçante ainda aí, tem? Eu não, mas eu dou um jeito pra dar fácil. Tá vendo lá? Você quer comer bolo também? Café? Só o bolo. Só o bolo, né? Dê logo o bolo pra ele, dona Ana. Ele quer comer bolo com café. É o filho da dona Ana. É o Ilândio. É o filho, é o parceiro, é o que tá todo dia. Dia e noite, né? É, dia e noite. Dia e noite junto com a dona Ana. Eita, bolo bonito, viu, dona Ana? Esse bolo é bonito. É com galinha caipira. O ovo de galinha caipira é o crio. Ah, você cria galinha. Eu tô criando aqui as galinhas. Eu tô com quatro galinhas tiradas. É do dono desse terreno. Mas aí nós vamos repartir no meu, os pintos. Aí quando eu repartir no meio, já fico pra mim. A minha parte, ele leva dele. Ah, é. Você cria de metade, né? Você cria de metade. Naquele dia você não viu? Eu vi aqui. Eu ia lhe perguntar já, já, pelos pintinhos. Pois é, eu soltei, soltei. Aí eu vendi o viverinho que tinha aqui porque tava cheio de carico. E os pintos tão correndo. O que que é carico? É piunga. Ah, é piunga. É. A chama de carico, né? É. Pois é, isso aí, meus amigos. Estou aqui na casa da dona Ana, tomando café mais ela. Convidando você, meus amigos e minhas amigas, que nos assistem pra tomar café junto com a gente. Dentro da Ana. É, bolo tomar o café assim agora. Com bolo. Com bolo. Eu vim de cretato só tomar café com a dona Ana. Que às vezes eu tô ali em casa. Eu sei quem tá me imaginando. Quer saber? Vou lá em casa da dona Ana tomar café mais ela. É. Quem tá se morrendo. Pode vir. Pois é, a pessoa sozinha vive aqui só com a parceria do filho dela, que tá me gravando também. Ele que tá me gravando agora. Caso aqui, o vizinho é bem distante. Ela fica aqui. À noite você não tem medo de ficar à noite aqui só? Eu tenho medo. Não tem medo, mas não tem medo, mas não pode fazer nada. É. Mas por enquanto não. Por enquanto essa é a realidade, né? É a realidade, né dona Ana? Essa é a realidade das nossas histórias, das novelas da vida real, né dona Ana? E você é atriz, viu? É. Atriz. Você é atriz. Come bolo. Come bolo, dona Ana. Você é atriz da novela da vida real. Nossa grava é uma realidade. E aqui a nossa realidade é essa, viu? E vamos comer bolo, minhas amigas, meus amigos. E meu muito obrigado. E até o próximo vídeo. Né, dona Ana? É. Você quer falar alguma coisa para as nossas amigas? Eu quero agradecer a todos vocês que assistem o Chico e que continuem assistindo. Porque é muito bom. É um trabalho indigno, né? É um trabalho muito bonito dele. E ele merece. Obrigado, dona Ana. Obrigado, viu? Você merece. Muito obrigado, viu? Tudo conto de bom. Obrigado, obrigado, obrigado. E vocês também aí que estão aí assistindo nós. Você também merece. Que estão assistindo todos os dias. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.